Música Tudo bem, cumpadre? E aí, cumpadre? Vai bem? Hoje o Revista da Semana veio aqui pro bairro Colinas e o programa está recheado de muita coisa boa. Nós vamos falar de futebol, tem ainda tecnologia e o movimento vem pra rua. E claro que não poderia faltar a Receita da Semana em Clima de Festa Junina. É isso mesmo, Ender. É em Clima de Festa Junina que a gente vai ensinar a fazer uma deliciosa receita de canjica. É daqui a pouco. É de dar água na boca, não é verdade? Então fique com a gente porque o Revista da Semana está apenas começando. Música E o Revista da Semana começa falando de futebol. Este fim de semana tem final pela Copa das Confederações e o Brasil, claro, já marcou presença. Em Votuporanga, muita gente parou na quarta-feira pra acompanhar o jogo apertado entre o Brasil e o Uruguai. A repórter Viviane Samartino e o Christopher Bueno foram conferir. Mais uma vez, o torcedor votuporanguense arrumou um tempinho para torcer pela seleção brasileira. A campanha do time na competição deixou os torcedores mais confiantes. A partida seguiu disputada quando, aos 14 minutos, a estrela de Júlio César brilhou. O goleiro pegou uma batida de pênalti do jogador Furlan. E no finalzinho do primeiro tempo, após um lançamento de Paulinho, Neymar tocou para Fred, que mandou a bola para o fundo da rede. Além de animado com o gol do Brasil, Alessandro ainda chutou o placar final da partida. Achei que foi legal, foi um pouco difícil, porque a seleção do Uruguai é uma seleção latino-americana e eles jogam, mesmo futebol do Brasil, futebol meio truncado, meio com garra. Mas o Brasil está bem, eu acho que se continuar assim, a gente vai levar a vitória, sim. Fabiano também se mostrou confiante com o time brasileiro e elogiou a atuação do goleiro Júlio César. O jogo foi muito bom, a seleção do Uruguai é uma seleção que joga truncada também, um jogo truncado, é uma seleção sul-americana. Eu acho que agora vai ser uns 2x1, vai virar Brasil 2x1 em Paulinho. Esta partida marca a rivalidade de quase 97 anos entre Brasil e Uruguai, que entraram em campo pelas semifinais da Copa das Confederações. Este é o 31º encontro das duas seleções, que resultaram em 20 vitórias do time brasileiro. No início do segundo tempo, o Uruguaio Cavani não perdeu tempo e empatou a partida. Brasil 1, Uruguai 1. O jogo seguiu disputado e aos 40 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de escanteio de Neymar, Paulinho Livre marcou de cabeça. Brasil 2, Uruguai 1. Compadre, agora a gente vai continuar falando de vitória, só que dessa vez é do sub-20 do CAVE. A garotada está mandando super bem e conseguiu garantir a liderança com 14 pontos. Uma liderança isolada, conquistada no último jogo. O time de Bauru deu início à partida que se mostrava bem disputada. Em um rebote, Gui marcou para o time de Votuporanga. Cavi 1, Noroeste de Bauru 0. A partida continuou disputada quando, em uma cobrança de escanteio, o Igor aumentou o placar a favor do time de Votuporanga. A torcida animada dava força ao time com gritos de guerra. O jogo segue e é dado início a um festival de faltas. É quando acontece o lance mais polêmico da partida. O jogador do Noroeste de Bauru tenta cavar um pênalti. O árbitro marca falta. Em seguida, sai de campo, conversa com Bandeirinha, muda de ideia e valida o pênalti. Cassinho marca o primeiro gol do time na partida. Cavi 2, Noroeste de Bauru 1. Logo em seguida, Emanuel comete falta no jogador Cassinho. E o clima dentro do campo esquenta. O time do Cavi ataca e marca o terceiro da partida. Mas é marcado impedimento e o gol é anulado. Mais uma vez, o clima esquenta dentro de campo. E Emanuel é expulso. Nessa categoria sub-20, pronto, é muito nivelado. Os times são muito parelhos. Mas, graças a Deus, continuamos na liderança, vencemos o jogo. Agora é descansar e pensar no próximo jogo. E assim termina o primeiro turno do campeonato sub-20. A equipe de Votuporanga fica em primeiro lugar da tabela como líder isolado, totalizando 14 pontos. As expectativas são as melhores possíveis. É poder dar continuidade. Agora, trabalhando com muito mais tranquilidade. Porque demos um passo importantíssimo já para garantir a nossa classificação antecipada. E é continuar, continuar, não deixar a peteca cair. E também queremos chegar no final do segundo turno em primeiro lugar. Bom, parabéns aí e boa sorte para a equipe. Agora o assunto é tecnologia. Em Votuporanga, uma escola promoveu na quinta-feira um torneio de robótica. Os alunos não mediram esforços para apresentar os trabalhos desenvolvidos. A competição rendeu olhares curiosos e muita torcida. O torneio de robótica tem como objetivo desenvolver nos alunos habilidades do campo da ciência e da tecnologia. Eles se dividiram em quatro equipes que elaboraram robôs que disputaram várias provas entre si. Neste, por exemplo, cada equipe monta um robô diferente que faz uma espécie de percurso com várias provas. Entre as missões está um mini-jogo de boliche. Já no futebol, os robôs são equipados com bússola e sensores infravermelhos, que faz com que localizem a bola e façam os gols. A equipe de Bruno desenvolveu um robô que simula ações de salvamento. Eu já participei no passado da robótica, mas este ano foi a primeira vez com o Arduino. E realmente é uma coisa que instiga a nossa inspiração, aprofunda o nosso conhecimento. E eu gosto muito, é extremamente interessante. A competição é formada por quatro equipes com oito alunos cada. Eles serão avaliados pelos robôs e pelos materiais apresentados. O professor responsável pelo projeto disse que a preparação iniciou há três meses. Quem se classificar aqui representará a escola na sequência da competição. Então eles têm a oportunidade de estar estudando no período da manhã e no período da tarde, vir desenvolver essa atividade. O trabalho leva em torno de dois meses, do início até esse momento que vocês estão vendo agora. E na realidade é um torneio interno para selecionarmos os melhores alunos que irão representar a escola em um torneio realmente externo e oficial. A equipe laranja foi uma das mais animadas. A porta-voz do grupo, Beatriz, disse que o trabalho em equipe é o que mais motivou o desempenho do grupo. É bacana, a gente faz dinâmica, faz slides, programação. E aí a gente tem um tema para resolver. Que esse tema é os desastres naturais desse ano. E a gente faz sobre desistamentos. Aí a gente compete com as outras equipes. Quem fazer o que tiver mais, melhor assim, é o que vai ganhar. No último domingo teve a segunda edição do Domingo Cidadão. Desta vez foi a população da Zona Norte da cidade que teve acesso a serviços públicos e atividades recreativas. Atendimentos como orientações sobre dengue, cuidados com leishmaniose, diabetes, hipertensão, entre outros, foram realizados nesta segunda edição. Além de informações sobre trabalhos realizados pelas secretarias municipais, atendimento pelo PROCON e orientação sobre higienização da pele. Dona Rosiclé aprovou o trabalho realizado pelas profissionais do SENAC. A pessoa que me atendeu tem mãos de anjo, maravilhosa, gostei muito. Eu acho que é uma coisa muito positiva e que deveria, é um trabalho que deveria ser mais publicado, mais exposto para as pessoas conhecerem, porque até então eu não sabia que tinha esse tipo de limpeza. O evento contou também com a participação de voluntários da Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, que levaram animais para adoção. Lígia não perdeu tempo e foi com a irmã adotar um cachorrinho. Ela diz ter sido bem orientada sobre os cuidados com o novo animalzinho de estimação. Minha irmã gostou muito dele. Por que vocês vieram aqui para pegar um cachorrinho? É que eu gosto muito de cachorros também. Eu gosto muito deles. O evento tem como objetivo unificar todos os trabalhos oferecidos pela Prefeitura Municipal em um só lugar, além de aproximar a população e oferecer uma manhã de lazer. Para esta segunda edição, estima-se que 3 mil pessoas passem por aqui. O evento contou também com a distribuição de algodão doce, pipoca, cachorro quente e refrigerante, além de apresentações artísticas para todas as idades. Alunos de escolas municipais fizeram alusão à Copa das Confederações em uma dança com argolas. Um grupo da terceira idade também fez parte, apresentando um musical. Integrantes de um projeto da Secretaria de Esportes jogaram capoeira. E uma belíssima apresentação da banda municipal fechou os trabalhos artísticos. As crianças também tiveram espaço reservado só para elas. Na parte externa, o ônibus Bibi Fonfon levou jogos e brinquedos para a diversão da garotada. E dentro da escola, piscina de bolinhas, pintura e desenho foram as atividades realizadas. Amanda e Beatriz, ambas com 7 anos, aprovaram o evento. O que você está achando? Legal. O que você mais gostou? Minha apresentação. Apoio. O prefeito Júnior Marão também esteve presente, acompanhado pelos 3 filhos. Para ele, eventos deste tipo só tem a crescer. E também aproveitar para fazer uma manhã de recriação, trazer aspectos culturais, esportivos. Eu fico feliz, porque já é o segundo e a participação tem sido grande, é maior. E eu espero que isso se transforme em um programa, independentemente da nossa administração. Os que vierem, façam também. Bom, e agora o Revista da Semana vai para aquela pausa esperta. Mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar do movimento Vem Pra Rua e tem também a Receita da Semana. E a Receita da Semana está em clima de festa junina. A nossa dica, uma receita prática de canjica. Não saia daí, o Revista da Semana volta já. E o Revista da Semana está de volta. Agora a gente veio aqui para a Praça do Tubogã, que fica no Pozboa, na zona norte da cidade. E a gente vai falar do movimento Vem Pra Rua. Os votoporanguenses promoveram, no último sábado, a segunda passeata. Várias pessoas saíram às ruas para darem os seus gritos. Mais uma vez a população de Votoporanga se reuniu na Praça São Bento. Juntos, eles confeccionaram cartazes e pintaram o rosto. A forma de protesto é seguida por todo o país, porém, em Votoporanga, de forma pacífica. E mais uma vez, os manifestantes puderam contar com o apoio da Polícia Militar. O trajeto que eles vão fazer é o mesmo da outra semana, com exceção que eles não vão se dirigir na sequência até a Câmara. E também no mesmo procedimento pacífico, também o objetivo é apenas protestar contra aquilo que eles estão defendendo. Durante o percurso, os comerciantes de Votoporanga demonstraram medo devido aos atos de vandalismo divulgados nos últimos dias. Alguns chegaram até a fechar as portas das lojas. Mas tudo ocorreu como programado, sem nenhum incidente. Pessoas de todas as idades participaram da passeata para cobrarem, em um só grito, uma posição dos governantes. Vem para a rua! Vem para a rua! Nós temos que continuar. Nós não podemos mais tolerar tanta corrupção. Nós temos que passar o Brasil realmente a limpo já, para que os meus netos possam viver num país mais limpo. Entre as questões em pauta durante a passeata está o protesto contra a PEC 37. Projeto de lei que, se for aprovado, proibirá o Ministério Público de realizar investigações, dando esses poderes apenas para policiais federais e civis. Márcia é de Salvador. Ela aproveitou a manifestação para fazer o seu protesto. Eu, no meu caso, estou batalhando pela PEC, né? Mas tem muita coisa aqui, inclusive municipal, né? Para ser resolvido, mas a gente está começando de cima para baixo, porque eu espero ver um efeito dominó nessa sujeirada toda. Mais uma vez à frente da organização da passeata, a LAN espera que as manifestações feitas por todo o país tenham resultado. Tem uma galera que vai querer discutir a saúde de Votucoranga, tem uma outra galera que está querendo discutir o problema do Fundeb de Votucoranga. Esse manifesto, ele é também, de certa forma, a favor ao Ministério Público, não só o de lá, de Brasília, que é o que está sendo o maior alvo, mas o daqui também, o Ministério daqui, que está investigando a máfia dos escamates e que está investigando os escamas do Fundeb. Então é um apoio a eles, a gente vai lá, a gente vai discutir isso também. Preocupada com o futuro do Brasil, Nayara participou do manifesto na companhia do filho de 5 anos. Segundo ela, as mudanças podem garantir uma vida melhor para ele. Trouxe o meu filho para mostrar para ele que nós precisamos de um país melhor para garantir o futuro dele, para que ele não seja roubado, não seja extorquido como a gente está sendo esse tempo todo. O sol da liberdade vai fugir do... até nesse instante. Opaia, opaqueira, opaia, 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 opaia. E olha esse dado que é interessante. Os empresários de Botuporanga do ramo moveleiro estão preferindo manter os produtos dentro do Brasil. Isso porque o mercado externo não está tão atraente. A economia de Botuporanga é baseada em um grande e produtivo polo moveleiro. Mas muitas empresas que trabalhavam com a exportação dos produtos deixaram de investir no mercado externo devido à alta do dólar e focaram as vendas para o mercado interno. Segundo Jonatas, gerente de exportação, a queda também se deve à diminuição do número de variedades de móveis fabricados e o alto valor do frete. As indústrias moveleiras, que antes tinham rack, estante, uma gama de 10, 15 tipos de modelos de produto, hoje estão produzindo 2, 3 modelos de rack, 2, 3 modelos de estante. Tem outras indústrias que estão mixando estofados junto. E isso o cliente, para nós, ele não interessa. O cliente busca mais opções, outro tipo de mercadoria, para agregar volume no container, porque o custo do container é muito alto. De acordo com a Associação Industrial da região de Votuporanga, a exportação está em baixa desde 2010, quando os empresários pararam de exportar devido à grande competitividade com o mercado asiático e também à alta do risco cambial. Agnaldo é empresário no ramo moveleiro. Assim como outros proprietários de empresas do mesmo ramo, ele também parou de exportar os produtos. Para ele, a baixa na exportação teve início em 2008. O custo do Brasil é muito caro. O que é isso? Impostos, encargos. Para você manter um funcionário aqui no Brasil, é três vezes mais caro do que um funcionário, por exemplo, na China. Então, o que um funcionário aqui produz dentro da capacidade produtiva, lá fora você consegue contratar três funcionários. Ou seja, você tem três vezes mais a capacidade produtiva. Além do que, maquinário, tecnologia de produção, as máquinas, apesar de ter tido alguns incentivos para o parque industrial, o maquinário lá fora você consegue muito mais barato do que aqui dentro do país. E agora chegou a hora mais deliciosa do Revista da Semana. A receita de hoje é tradicional para essa época cheia de festa junina. Já deve ter percebido que eu estou a caráter. E quem também está a caráter é a minha comadre Beatriz Bozzi. Não é, comadre? Apoio Cultural Frango Rico. Um exagero de sabor. E a receita da semana começa no clima de festa junina. É, comadre, eu já estou toda aqui de caipira, é trancinha, é pintinha, é de xadrez. Só falta a gente ir para aquele arraiar, não é verdade? Mas chega de falar de bobeira e vamos falar de comilança. A nossa dica de hoje é uma receita típica desta época do ano. E com esse friozinho ainda, uma ótima opção. Já ouviu falar de canjica? Ainda não? Roda aí! Canjica é um doce típico da culinária brasileira. É o nome dado a um tipo de papa preparada com farinha de milho branco ou milho verde ralado. Acredita-se que sua origem tenha vindo com os escravos, assim como o cuscuz e outras receitas de milho. E se tornou popular do norte ao sul do Brasil, principalmente em festas juninas. Em algumas regiões o prato tem nomes bem diferentes. Munguzá, piruruca, canjiquinha, corá, gimbelê, chá de burro e também o cural. Que aí pra gente já é uma outra história. E quem vai ensinar essa delícia pra gente é a dona Elmerinda. É isso mesmo, dona Elmerinda? É. Já é tradicional essa receita? Sim. Desde quanto tempo a senhora já faz? Veio das avós, da mãe. Já aprendi e já fazia pra todo mundo? Já, já faço pra família inteira. E festa junina o pessoal adora comer canjica também, né? Todo mundo, nós também, né? Para essa receita você vai precisar de 500 gramas de milho para canjica, uma lata de leite condensado, meio quilo de amendoim torrado, paçoca a gosto, canela ou cravo a gosto e açúcar a gosto. Esta receita rende 12 porções e custa em média 15 reais. O primeiro passo é triturar o amendoim. Depois, vá pra panela. A canjica deve ser deixada de molho de um dia para o outro. Depois, tire a água. Leve na pressão com 2 litros de água e canela ou cravo a gosto, cerca de 2 horas. Depois da pressão, coloque açúcar a gosto e mexa um pouco mais. Coloque o leite, lembre-se que deve estar fervido e também o leite condensado para dar consistência à canjica. Deixe por meia hora na panela de pressão. O próximo passo é colocar o amendoim triturado e desmanchar as porções que ainda ficarem na panela. O segredo é que tanto você pode colocar o amendoim como a paçoca. Se você quiser colocar só a paçoca, você coloca. Agora, se você quiser colocar só o amendoim, você coloca. A gente aqui vai colocar os dois. A paçoca e o amendoim. Depois do amendoim totalmente dissolvido, quebre a paçoca em pedaços e coloque a gosto na panela. Mexa bem e deixe o caldo engrossar. Dez minutinhos depois, a receita está pronta. Bem prática, não é mesmo? E agora a parte mais difícil dessa receita. Eu e minha dupla sertaneja, a gente vai experimentar a receita. Vamos ver se a gente aprova essa receita da dona Almerinda. Vamos ver se está a nossa 10. Tá jóia? Então vamos lá! Dona Almerinda, não gostei muito não, viu? Não, né? Não, não gostei. Mas como é festa junina... O que é? Tá bom! É mentira! Mentira! Muito obrigada, dona Almerinda, por receber a gente aqui na casa da Nora, né? Na casa do filho. Sim, é, na casa do filho e da Nora. A senhora mora no sítio, né? Não, mora no sítio, fica lá mais difícil pra você e o Danilo ir. Então, eu vim na casa do filho e da Nora. E caso você queira rever essa receita e outras receitas, outras matérias da TV, é só entrar no nosso site, tvunifev.com.br e se quiser ensinar um prato diferente, uma receita gostosa, entre em contato com a gente pelo telefone 3405-9978 ou pelo nosso e-mail, revistadassemana.tvnfev.com.br Obrigada pelo carinho, um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Apoio cultural, frango rico, um exagero de sabor. Uma delícia, hein, comadre? Hoje eu já tô até pronto, eu tô com uma camisa xadrez prontinho pra gente ir lá pra aquele arraiar, beleza? Eu quero agradecer a sua companhia, mandar um abraço especial lá pro pessoal da Extravasa Modas. A gente volta, se Deus quiser, no sábado que vem e eu espero a sua companhia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri